A gente vai configurar esse botão aqui central, tá vendo? Quando eu aperto nele, ele abre aqui a barrinha de pesquisa. Eu não quero isso. Eu quero que quando eu apertar nesse botão, que vá para a tela inicial. E se eu apertar duas vezes nele por engano, eu não quero que abra mais nada. Porque senão, fica abrindo um monte de coisa e eu vou acabar bagunçando. Então eu quero tirar esse segundo toque do botão. Então, como que a gente tira? Vamos lá na configuração de novo. Aperta na tela inicial, segura. Depois você aperta em configurações. E agora a gente vem aqui nessa parte de gestos e entradas, ok? Você aperta nessa parte. E aqui você tem botão iniciar. Aí você aperta em cima dele e vai colocar nenhum. Ok? Botão iniciar, nenhuma. Agora, quando você aperta no botão inicial, você pode apertar quantas vezes você quiser, que não fica aparecendo aquele monte de coisa. Isso é importante você configurar também. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto